E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júlio TGames, vamos aqui com mais um gameplay da série de Forza Horizon 3 no canal e roda a vinheta! Bom pessoal, estamos aqui com mais um campeonato, tá beleza? A continuação do episódio passado. E pessoal, esse vídeo eu vou correr somente uma corrida, tá beleza? Mas se vocês quiserem eu posso mudar isso, tá ok? Eu posso correr duas corridas. É que eu percebi que vocês não estão assistindo completamente os vídeos, tá beleza? Com duas corridas, então... Espero que vocês gostem de uma corrida só, mas dizem nos comentários se vocês querem que eu continue com duas corridas, tá beleza? Então, bora pro jogo! Vamos nessa... Eu acho que a gente pegou... Esse daqui pessoal. Então, vamos lá. Ah pessoal, antes que eu me esqueça. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Ativar o sininho e dar o like no vídeo aí, beleza? Se você já não deu no começo do vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou... Nessa gameplay, eu vou tentar... É... Jogar... Do jeito que... Com essa câmera aqui, beleza? Porque tá muito mesmice gravar com a câmera de fora... De dentro. Dessa primeira, eu gosto muito dos vídeos... Tá pra pessoa mesmo. O meu Deus! Ei! O meu Deus! Tization 1, 2, 1bríderam! Tchau! Tchau. Tchau! 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 São duas voltas, eu estou em oitava, preciso ganhar. Eu só vou mudar a câmera aqui só para poder chegar até lá, até o primeiro colocado, beleza? É quando eu estiver na posição mais superior. Sem sombra de dúvidas, essa câmera aqui é melhor para eu jogar. E pessoal, para quem não conhece, eu estou jogando com o meu G29, tá beleza? É, foi bem curto, porque só foi duas voltas. E pessoal, eu vou ficando por aqui, tá beleza? Voltando a dizer, se vocês quiserem, eu volto com duas corridas no episódio, tá beleza? Mas, não se esqueça de se inscrever, dá o seu like no vídeo aí, ativa as notificações do canal, para ver se eu vou ganhar alguma coisa aqui. Espera um pouquinho pessoal. É, não ganhei nada. Então tá beleza pessoal, eu vou ficando por aqui. Até mais, valeu, falou, fui!